Meus queridos amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Meu nome é Victor, do canal Horta na Varanda. E hoje o nosso vídeo está com a coisa mais lindona, porque ele vai envolver adubação. Principalmente para você que está com aquela dificuldade enorme. Tem uma planta lá no cantinho de casa que está precisando de um adubo e você não está tendo dinheiro para comprar esse adubo. Muita gente tem comentado no meu último vídeo, inclusive falando, Victor, eu estou sem dinheiro nessa época de pandemia. Eu estou precisando de comprar adubo, não estou conseguindo. Eu queria que você fizesse uma adubação para a gente, para mim, para eu colocar na minha plantinha para que ela possa crescer e desenvolver de uma forma natural. É por isso que eu resolvi gravar esse vídeo justamente para você que está tendo dificuldade nessa época de ter dinheiro para fazer essa adubação que eu vou te mostrar agora. Dá um look nessas minhas plantas, olha que coisa mais linda, gente. Mas vamos ao que interessa aqui a adubação. Para a gente começar a fazer esse adubo, o que a gente vai precisar? Pega um litro de água, preferência água sem cloro. Você corre na cozinha de casa e já traz um copinho cheio de cascas de batata. Aqui está a nossa arma secreta, sem gastar nada. Vamos aprender a fazer esse adubo. Lembrando que a casca de batata é rica em potássio, juntamente com fósforo, cálcio, além de tudo vitaminas e complexos. Então tem tudo que aquele adubo que você ia comprar na floricultura tem, a casca da batata tem, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Pega o liquidificador, coloca uma totalidade de 100 gramas de cascas de batata aqui dentro e a gente vai colocar um litro de água e vamos bater mais ou menos um minutinho. Pronto gente, depois de batido vai ficar desse jeitinho aqui. Da cozinha você já traz uma peneira, porque a gente tem que peneirar essa solução. Porque não pode cair esses resíduos da batatinha que a gente bateu na planta, porque pode gerar fungos e acaba matando a planta, tá bom? Então, coa bonitinho, depois de coado vai estar desse jeitinho aqui. Aqui está, um dos melhores adubos líquidos para você colocar nessa tua planta. Pega esse adubo, corre naquela tua planta que já está com dificuldade em desenvolver, crescer, está amarela, está feia, está quase indo para o estágio final dela. Molha de 7 em 7 dias com esse adubo, porque além dele ser natural, ele vai ajudar a tua planta a se revigorar, ficar mais bonita. E além de tudo, você não vai gastar nem um real para fazer esse adubo e vai deixar a tua planta cada vez mais bonita. De 7 em 7 dias, molha qualquer tipo de planta. Desde uma linda zamiocuca até uma lindona de uma rosa do deserto, você pode estar aplicando essa adubação. Victor Horta na varanda está aqui para te ajudar, principalmente para você que está com dificuldade em comprar adubo. Te apresenta um dos melhores adubos orgânicos, grátis, sem gastar quase nada para você aplicar nessa tua planta. Para você que chegou até aqui com a gente no finalzinho e não esmagou no like, já aproveita para esmagar no like, porque o teu like é muito precioso para a gente. Compartilha este vídeo com o máximo de pessoas no grupo do WhatsApp, no grupo da família. E principalmente para você que é novo, não conhece o nosso canal ainda, venha se inscrever e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima e um grande abraço.